No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse saco para roupa suja e limpa, ideal para organizar as roupas em viagens. Espero muito que gostem, continue assistindo o vídeo, se não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações de vídeos novos. Vamos aprender? Você vai precisar de tecido de algodão e fita de cetim. Todos os tecidos eu cortei duas vezes a medida de 4 centímetros de altura por 33 centímetros de largura, 7 centímetros por 33 e 9 centímetros por 33 centímetros. 33 centímetros por 38, duas vezes em um dos tecidos eu bordei limpa. Vou fazer um joguinho com outro saco que eu vou bordar suja, para poder vender o parzinho. E para o forro eu cortei duas vezes a medida de 33 centímetros por 38, vou deixar todas as medidas na descrição do vídeo. Começo pregando o tecido com 9 centímetros de altura, deixo rente na parte de baixo, dobro aproximadamente meio centímetro para dentro e vou passar uma costura de fora a fora na parte de cima. Se você preferir, pode alfinetar para não sair do lugar conforme você vai costurando. Pego outro tecido 33 por 38 com a faixa de 9 centímetros de altura e faço o mesmo. Deixo rente na parte de baixo o tecido, os dois com o direito virado para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro e costuro em linha reta. Na parte de cima eu prego o tecido de 7 centímetros de altura com o direito virado para o lado de baixo, deixo rente na parte de cima e passo uma costura de fora a fora. Coloco o algodão cru rente na parte de cima, passo uma costura em cima da costura que eu acabei de fazer. Vou fazer o mesmo no outro tecido. Coloco a faixa de 7 centímetros com o direito virado para o lado de baixo, passo uma costura, coloco o algodão cru, passo novamente uma costura. Puxo o algodão cru para o lado de cima, vou pregar a tira de 4 centímetros de altura. Dobro aproximadamente 1 centímetro de cada lado, faço uma costura na dobra que eu acabei de fazer, faço o mesmo na outra tira. Dobro aproximadamente 1 centímetro e passo uma costura. Da emenda para baixo, eu deixo 5 centímetros, coloco a tira, tomando cuidado para ela não ficar perto das laterais, porque a gente vai descer uma costura em linha reta e se ela ficar muito perto, é perigoso pregar e fechar a entrada e saída de onde vai passar a fita de cetim. Dobro as beiradinhas aproximadamente 1,5 centímetro para o lado de dentro e passo uma costura em linha reta. Faço o mesmo do outro lado, vou dobrando e costurando. A tira que ficou em cima do algodão, eu dobro aproximadamente 1,5 centímetro e passo uma costura com a distância de um pé de máquina de fora a fora. Faço o mesmo do outro lado, prego a tira para poder passar a fita de cetim e faço o acabamento na tira que está em cima do tecido de algodão. Coloco o direito com o direito do tecido, deixo bem certinho. Se você preferir, pode alfinetar. Vou passar uma costura ao redor de todo o tecido, deixando o tecido do forro aproximadamente 5 centímetros aberto para poder desvirar o tecido. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto